Bom sucesso e o Flamengo se enfrentam hoje pela sexta rodada do Campeonato Carioca de Futset Aqui no Yacht Club Jardim Guanabara nessa noite de quarta-feira O líder do grupo B do Flamengo é Olari, que tem 15 pontos Se o Flamengo vencer, chega a 12 pontos A grande novidade da noite de hoje é a Tirson, que está estreando no Campeonato Carioca de Futset Veja agora os melhores momentos da partida No Campeonato Carioca de Futset, os melhores estão aqui No Campeonato Carioca de Futset Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.